Olá Alcateia, o que você falou Lobo? Aqui é a Pamis E esse é o casal na mente do seu canal de jogos co-op Trazendo mais um episódio de Outward Agora com a DLC instalada Episódio 7 Eu acho que é 7 Então a gente, Pamis e Alcateia e todo mundo que está ouvindo Estamos com a DLC instalada Já tem corrupção ali 0% né Já tem aparecendo aqui a Corruption Que é uma das coisas que tem Deixa eu trocar para português Porque agora que eu vi que o jogo está em inglês E a gente já tem uma linha de história para seguir Que é o Soroboros Para a gente ir para Soroboros É só falar com o caravaneiro aqui É o querido aqui A gente chegou a comentar no vídeo que a gente postou Mas está aqui Quero viajar com você Ele leva a gente para Soroboros Só que tem uma taxinha né, pequena taxa Ele cobra 200 pratas para isso Só que Soroboros é uma terra muito difícil Onde tem muito monstro complicado de matar Então a gente precisa ficar um pouco mais forte Antes de ir para lá e fazer os personagens boladinho Então essa é a missão de hoje A gente vai enfrentar alguns bosses Bosses Bosseres Para ganhar itens raros E que vendem bastante E é isso É isso Vamos sair da cidade aqui Bora Então bom, mas antes disso aí A gente precisa de ração de viagem Tá Sim Eu vou mostrar um segredo massa Se você tem carne Que é otimizar aqui Com duas carnes E dois sal Dois sais Dois sal É Você consegue fazer cinco espetinhos de carne E com cinco espetinhos de carne Você consegue fazer mais ração Porque daí você só precisa botar O espetinho E espetinho E um sal Para fazer três ração Olha aí Então você multiplica aí a quantidade de ração Que você consegue fazer Essa coisa é boa, hein Três Tem mais três Várias rações Pronto Mais um Pronto Aqui já tem o suficiente Tá ótimo E a gente vai preparar a mochilinha de viagem aí Para a gente levar Sim Estamos preparados aqui para a viagem Eu tenho dez armadilhas A Pamitzen tem dez armadilhas E é com isso que a gente vai ganhar muito de dinheiro Sim Espere Espere e veja Ó, Pamitzen Saímos A gente vai andar A gente tá na cidade aqui, né? Sim A gente vai andar por essa trilha aqui E vai sair para cá Para a floresta de Emmerkar Que é onde fica a cidade de Berg E aqui onde a gente vai fazer fortunas Se tudo der certo Todos os dinheiros Então quando a gente já estiver na cidade de Emmerkar A gente volta Sim Ó, a gente já tá sendo atacado aqui, Pamitzen Olha, já estamos na briga aqui Deixa eu ver, cadê a minha lança-chama Ah, não tem lança-chama? Então eu vou pegar esse bicho aqui E jogar uma lanterna nele Que tinha acabado Extra gostoso E agora o que ele tá fazendo? Tá mirando em ti Vamos dar porrada nele Porrada Ui, tomei muito Minha ceminha tá meio baixa Tô correndo Vamos ser, agora com a nova DLC Os efeitos de dor e outras coisas Tá bem mais visível É? Tô batendo nele Batendo nele Tá, eu acho que eu vou soltar um círculo de fogo Porque tá difícil a situação Ele tá queimando, Ian Ele tá mirando em mim ainda Tá, então eu tô batendo nele Mas ele não tá nem aí pra mim Não me morde, Ian Não me morde, Ian Eu vou lá pra pistolenga Pra pistolenga dele Quase morri, Pamitzen Aí, aí, aí Vê se tu consegue acender O círculo de fogo Ui Não, ele tá atrás de ti agora? Não, tá atrás de mim ainda Tenta acender o círculo de fogo Caraca Porque eu tô quase morrendo Pronto Pronto, agora vamos atrair eles Pra tanto a Iena quanto o outro queimarem Estão queimando E agora é só questão de esperar pra eles morrem Aí, ó Só questão de tempo E depois eles vão tomar umas poção Porque já era minha vida Aí, a Iena gostou de mim Eles tão olhando pra ti? Ai, que bom Toma a poção A Iena gostou de mim agora Beleza Morreu Morreu A Iena toma bolada de fogo Opa, botou errado Errou, errou Aqui Bola de fogo Morreu Cotuquei Beleza, uma beleza Então, Pamitzen Aonde a gente parou A primeira parada aqui Pra o caminho do dinheiro Caminho da fortuna É A gente veio daqui De Kersonesso E paramos aqui, ó Na torre solitária Onde a gente enfrentou esses inimigos Dentro da torre solitária Tem alguns bichinhos aqui Irritantes Tem algum loot bom nesses inimigos aqui? É, um pouquinho de dinheiro Vamos pegar essa poção aqui Arco recurvo não vale muito, né? Não, não vale nada praticamente É, bem pouquinho Pegar esse metal, tudo bem Pegar esse metal de sucratinha E aí, a gente tem muita coisa pra fazer Então vamos tentar agilizar o máximo possível Dentro dessa torre Ele tem uns fantasminha Mais ou menos Meio escrotinho pra matar Peguei infecção Posso Vou beber um chá aqui pra combater a infecção Pegou a infecção? Peguei Comer alguma coisa aqui pra recuperar Agora fica com os efeitos, né? Fora, visível Isso, você viu? A nova DLC trouxe esses efeitos bonitos A gente vai ter que descer Nessa cripta Cripta de dor Que aqui dentro tem uma alavanca Pra puxar Pra pegar o primeiro item De ganhar dinheiro No nosso caminho do dinheiro Caminho da fortuna Isso Ó, Palmas Dentro dessa caverna Tem uns fantasminha Então sai correndo Gritando Aí pra chamar atenção dos fantasmas Aí você vai pegar o baú Tem um baú lá fora Isso, eu vou pegar os loot Porque a intenção disso aqui É otimizar os loot, né? Sai correndo e gritando Ah, nossa Que desespero Isso, chama atenção de todo mundo Ah, meu Deus Ah, meu Deus Então, vamos lá Enquanto a Palmas Tá distraindo os fantasmas Que a gente não precisa matar Eles são meio chatos De matar com arma Tem um cadáver aqui Com Ah, isso aqui pode ser bom Essa poção pode ser boa também Beleza Ah, droga Não queria pegar esse arpão Vamos dropar fora Não queria pegar É porque eu não tô em tanto espaço assim Eu tô cheio de poção Tem que dropar umas coisas na cidade Antes de fazer o caminho da fortuna Aí temos um baú delicioso aqui Pra gente ver o que tem dentro Tem mais uma máscara Que pode valer algum dinheiro E... Basicamente só isso Deixa eu pegar a poção também Porque eu quero o máximo de dinheiro Uma máscara? Se for uma máscara Aí tem essa alavanca Que é difícil de entender Pra que ela serve Mas vamos te explicar É isso que precisa A gente veio aqui por causa dela Na verdade Você acha que nada vai acontecer? Porém Deixa eu minerar um pouco de mana aqui Peguei um cristalzinho de mana grátis E pronto, vamos Aqui a gente pode ir embora A gente não precisa mais matar Esses esqueletinhos, não Fechou? Fechou Já fizemos tudo que temos que fazer nessa... Ô caramba, aqui na saída Onde tá saída? Ah, tá pra cá É só subir Ai, ai, ai Ai, pegaram, me pegaram Se tu morrer eu te abandono Vou ir pro lado errado Se tu morrer eu te abandono Não, não, vou ir Então beleza, acabou Agora vamos sair aí dessa caverna Vou mostrar a próxima parada Do caminho da fortuna Bora Então, vamos Deixa eu olhar aqui Se tem alguma coisa melhor Pra você botar na cabeça Porque esse teu capacete aí Tá me irritando Me merece Quanto de defesa tem o teu capacete? Porque é só por isso o motivo De você estar usando ele Ah, meu capacete tem oito Ah, então realmente consegui dois capacetes Ambos são melhores que o seu Opa Esse aqui Ele dá uma redução de custo de mana Que é bom pra mim Ah, na verdade Eu achei que esse aqui é pra mim, ó Ah, é bom pra ti, verdade É bom pra mim Mas é mais fraco que o meu capacete Só que me dá uma redução de mana Igual o meu O meu já tá quebrado, inclusive Beleza, eu vou equipar esse aqui E eu vou te dar esse aqui pra você usar Por enquanto, pelo menos Tá, você dá 10 Ele dá um pouco melhor É melhor e já não fica tão Com redução de De mana e de estamina Fica tão ruim, né? Oh, bonito, bonito Uau Você ficou sensual Olha eu aqui, ó Eu tenho um bicão agora? É, que que é isso? Então, vamos Então, no caminho da fortuna Vamos continuar Pra sul Porque aqui embaixo Tem um baú Que também pode ter coisa boa Geralmente não, mas Mas pode ter Vai que dá sorte A gente encontra um machadão Daqueles que custa bem caro Tem, tem um machado aqui Que é bem caro Teria? Ah, tem, tem, tem É verdade Vamos procurar Quem sabe, né? Não lembra onde que é É no meio dessas pedras Pedras do I Isso, de uma dessas pedras Acho que é essa aqui, ó É, aria É aqui, beleza Acho E daí tem esse baú Que... É, ok É, safirinha 20 pila Fechou Próxima parada do caminho da fortuna Vai ser a cidade Porque a gente tem que ativar A cabala dos ventos Então vamos pra cidade Bora Opa, por sorte No caminho a gente achou um cara Com escudinho daqueles redondos Se vocês viram o último episódio Vocês sabem que aquilo lá Vale muito dinheiro Então vamos Atacar Fogo neles Por isso que eu já trouxe meu, né Mecanismo de elite comigo E eu vou acender minha perdeneira aqui E pronto Vocês vão atrair eles Aí, dois círculos de fogo Vem cá, pessoas Vem, queridos Aqui, ó Foguinho quentinho aqui, ó Vem, vem, traz eles, traz eles Fogo quentinho aqui pra vocês, ó Bola de fogo Isso aí, ó Opa, eu usei errado Bola de fogo Bola de fogo no galho do escudo O cara tá queimando Vem, vem, vem Tá todo mundo queimando já Tem fogo pra todo mundo Assim é bom, né Deixar todo mundo queimando Quentinho aí, ó Tá meio frio mesmo Opa, um morreu Aí, ó Acabou Todo mundo morreu? Acabou Ah, que beleza, hein Vou levar o escudo Leva o escudo aí, Pams Esse escudo é a única coisa Que provavelmente vai ter de bom Aqui neles É, tem umas carninhas secas Que dá uma recuperada da vida, né É, vou fazer isso também Aqui, comer Vou achar uma madilhazinha Aqui neles de graça Hum, madilha grata Sempre é bom Fechou? É isso aí Fechou, bora pra cidade Bora No caminho da cidade Tem essa ilha Aqui, ó Que tá aqui no meio E essa é a segunda parada Do nosso Como é que eu chamei mesmo? Ah Alguma coisa da grana Da fortuna Da fortuna O caminho da fortuna Isso, caminho da fortuna Porque depois de você puxar a alavanca Aquele tronco ali Tem uma dungeon E aí os 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 inimigos Tem inimigo aqui? Tem Um mago e outro carinha Tem escudo eles? Não Ah, não tem Um tem? Tem, tem, tem Aí, ó Quero Pode vir Então, beleza Vamos lá Mais um círculo de fogo aqui pra vocês Círculo de fogo Estão olhando pra mim Fique tranquilo Pode preparar o seu círculo Tranquilamente Acende aí Vou acender E vou atacar Oh, caramba Errei Oh, louco Eu erro Qual magia que eu tenho que usar? Pronto Pega fogo aí Tá todo mundo pegando fogo? Tá todo mundo pegando fogo Vou apanhar lá ele Acabou minha mana Deixa eu ver se eu consigo pegar Uma posição de mara Não consigo Tá dando tiro nele também Instala Aí, ó Sabe até uma emoçãozinha, né? Pronto Ih, apagou Não, mas ele tá ali ainda Vou dar porrada nele Tá confuso, hein? É nela, na verdade É uma mulher Ui, tomei Ih, louco Ih, louco Como isso é esse? Morreu Muito bem Deixa eu recuperar minha mana Minha vida e Deixa eu voltar Vamos, agora que eu vi Que eu dei muita sorte Caraca Eu achei uma roupa de mago Aqui pra mim De graça Dentro dela É mais ou menos raro Essa mulher dropar Essa roupa de mago Então eu consegui Mais um equipamento show Aqui pra gente Aí, ó Beleza Inclusive eu tô exatamente Com a roupa dela Vamos, com a mesma máscara E a mesma roupa É verdade Tá copiando ela Bem top, hein? É Eu peguei uma botinha Que 10 centavos melhor Mas bem 10 centavos É, se é 10 centavos 10 centavos A gente não nega, né? É, já usei Porque a minha Tava com aquele couro Improvisado Até hoje E aí aqui no caminho Da fortuna Tem um segundo baú Que a gente tem que pegar aqui E aqui tem um cachecol Do catador Eu não lembro Quanto que isso vale Então eu vou pegar Cachecol Ah, eu peguei Dois escudos, gente Certinho Para a quantidade De mecanismos que eu tinha É isso E também a gente Deu bastante sorte Nesse ponto A Palmas conseguiu Mais dois escudos Então mais dois escudos Daquele elite No caminho da fortuna De hoje Tá muito show Então nessa Depois de puxar A alavanca daquela torre Nesta árvore aqui Tem um outro item Para a gente vender Beleza Estamos aqui dentro Aqui só tem um inimigo Que é aquele ali da frente Uma baratinha Não dá para ir por ele Não? Eu queria trair ele Mas não dá, né? Não Aqui pelo ladinho Depois de ter puxado a alavanca A gente abriu aquela jaula Ali da frente Ah, tem outra aqui Ah, tem um golemzinho Vamos matar esse golem Esse golem é meio perigoso Então fica quieto Tá tudo certo Peraí, deixa eu pegar Minha daga aqui, ó Isso, ele tá distraído comigo Não Ai, caramba Ele pulou É ruim que ele dá aquele salto É uma merda E o golem também Ele não pega fogo Ai, ai Não Dei uma perfurada nele Para passar um tempinho Beleza Ele tá levando dano Tá recuperando minha Minha dagada aqui pelas costas E eu vou ficar girando aqui Eu não consigo pegar ele, ó Ah, merda, tá Vou atirar nele Uou, apanhei um monte Tem uma quest pra ela Mas precisa de dois Então, sei lá É Acho que não Mas o que a gente veio fazer É aqui, ó Puxamos a alavanca Pra abrir isso aqui Que normalmente tá trancado Sim Certo? Então, como bônus Vou pegar essas plantas fantasma Pra fazer porção de mana grande Que sempre é bom, né? É Nunca 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 é demais Nunca é ruim, né? E aqui, ó Esta é a arma que a gente veio buscar Oi, ó O atiçador Merton Atiçador Peguei E pronto Esse é o caminho da fortuna Primeira arma que a gente pegou É, caminhozinho rápido, né? Vamos pra cidade Deixar nossas coisas E nos preparar Bora Opa Antes de sair, na verdade Tem mais uma coisa pra fazer Tem Um baúzinho ali em cima, ó Tem um baúzinho aqui Protegido pela barata Barata Essa barata assassina É bem chata Deixa eu atacar fogo, né? Essa aí queima, pelo menos, né? Pronto Deixa eu dar uma facada Nas costas dela Mandou bem Mandou bem Pegou Pegou Agora queima Agora sofre Tá queimando, tá queimando Tá queimando Morre logo Morre logo Dá uma facada nela Eu furei ela Boa, mandou bem Mais um pouquinho Ela morre Atagada, atagada Pá Pô, essa aí tá resistindo Morre logo Morreu E aqui é o outro baúzinho Vamos ver se a gente tem muita sorte Ou pouca sorte E aí? Pouca sorte Pouca sorte É, pega Pega esse Esse cachecol do caçador E é isso Vamos pra cidade Bora Já tô na cidade A primeira coisa que eu quero fazer É ativar A cabala dos ventos Pra eu poder usar o meu Meu círculo dos ventos A Pama está olhando ali no alquimista O alquimista vem de um pó de vagalume Então a gente vai poder fazer um dos escudos do golem dourado Que se você viu o último episódio Tem Tem bastante dinheiro Bastante valor agregado É, bastante valor Então isso já fazia parte do nosso caminho da fortuna E também tem a marreta aqui Essa de fogo Que a gente conseguiu Que conta também Então a gente vai descansar aqui na cidade Vai recuperar a estamina e a vida queimada Pra ir pro próximo ponto Então vamos Chegamos no nosso primeiro ponto Aqui ó Onde tá a cabala dos ventos Ali tá A cabala dos ventos não O templo da cabala dos ventos Tá ali atrás Não dá pra ver Dá pra ver um pouquinho Tá ali ó Tá atrás E aqui tem esse moinho aqui ó Indo pra sul Nesse moinho A gente encontra uma caverna Que é exatamente onde a gente tá Ela é protegida por uns bichinhos de De veneno Mas nem se preocupe Aí dentro tem coisa boa Ah, essa madura aí vale alguma coisa Não tem por que não pegar Já vale alguma coisa a mais Amaduras de placas E a madura de placas de pressão Eu vou deixar ali porque Eu tô pesada já Mas tu não deixou as coisas na cidade? Mas eu tô um pouco pesada ainda Ok, não tem problema Então vamos continuar Eu tô com armadilhas na mão Eu tô bem leve Eu já me esvaziei o máximo possível Pra justamente poder pegar os loots Que a gente vai precisar Opa, deixa eu dar uma olhada nesse baú Que vai que tem coisa boa Não Uau Deixa eu ter que pegar um Mas enfim E é essa caverna aqui Do nosso amigo imaculado E aqui, Pames Na caverna do imaculado É a nossa próxima parada Do caminho da fortuna Sim Este imaculadinho aqui Querido Deixa eu falar com ele É da floresta de Merkar Dessa caverna E se a gente pedir ajuda Não pode me ajudar Preciso de equipamento Ele nos dá Uma Ele deu pra você, né? Ah, claro O Pames é o host Ah, isso Deu um traje de comerciante Um traje de comerciante E pra Pames Que é ninja Vai ajudar muito Porque ele aumenta A velocidade de movimento E também Reduz a estamina Só que se você não quiser Ele Você pode vender Ele vale mais de 100 moedas de prata 130 Se eu bem me lembro Aqui dentro tem alguma coisa? Mais? Achei um pó de vagalão pra mim Lovão Fazer mais um escudo Mais um escudo aí Vou até guardar aqui Eu vou pegar porque você tá meio pesada Peguei a armadura Pega Essa é a poção de elemental Acho que o grana vai de um dinheirinho Não vale? É Imunidade elemental Mistura lendária que consome Deixa eu ver qual o efeito Que eu já esqueci De qual o efeito que dá Não conheço Vou pegar Opa A estação alquímica Ficou pesada demais pra eu carregar Então eu vou dropar isso aqui Essa armadura é bem pesada Nossa, pesa 18 Não vale tanto assim Se quiser dropar essa armadura É pesada, né? É, eu vou dropar logo Então, então É Imunidade elemental é um tempo muito curto Tipo, já acabou Nem vale nada, não É, né? Ah, então não vale Vamos pro próximo ponto Tá Então tá, Pamy Já estamos no nosso segundo ponto É Você tem uma pedra de esmeralda aí, não tem? Tenho, sim Perfeito Isso vai ser muito importante Pro logo a sequência do nosso caminho da fortuna de hoje E Ah, tem esses tronquinhos também A gente vem conferindo esses tronquinhos Porque tem uma chance bem pequenininha De ter uma arma Bem rara Ih, gastei legal Um cristal de fogo até Aê, massa Ah, ganhei 3 Aê, tá bom, então Menos mal Que sorte Tem uma chance bem pequena De ter uma arma Bem cara Dentro desses troncos Que é uma arma feita de madeira Machado, né? Living wood, hein? Machado vivo, algo assim E Só que agora Pro próximo ponto da fortuna É o primeiro boss E esse boss só spawna de noite Então consigo dormir, né? Então a gente vai acampar aqui nas borboletinhas Onde é salvo E quando chegar de noite A gente volta Então vamos A gente já esperou de noite Mas tem uma chance De ainda não ter aparecido É pra aparecer aqui O boss Ele brilha um monte Brilha bastante Pelo jeito não, hein? É, não parece que tá aqui Senão eu já estaria chamando bastante atenção pra ele Porque ele brilha demais Então Tá Mas não tem problema Porque Parte do nosso caminho da fortuna É uma caverna Que tem ali na frente Que a gente vai matar umas mantículas Porque a mantícula Dropa um item Que assim como O mecanismo do litio dourado Se você Crafita coisas com ele Ele dá bastante dinheiro Então Vamos entrar Essa aqui é a caverna Só que Se você quiser saber onde a gente tá A gente tá neste cantinho do mapa Aqui Bora Corre no viado Tá vindo Ô viado Vamos entrar Então Pams Essa é a caverna Onde tu vai ganhar A mochila Que provavelmente Vai ser tua última mochila Tipo A mochila endgame Assim A topzera pra você A mantígora Tá lá embaixo Esta aqui é a mantígora Oh querida Essa é a básica Quase não caiu Vamos Vamos botar umas armadilhas Pra ela Desliga a tua lanterna Primeiramente Que é perigosíssimo Vamos arrumar umas armadilhas E quando tiver armadinho A gente volta pra mostrar Pra vocês como que ficou Isso Pams A mantígora correu lá pra dentro Provavelmente ela viu Algum inimigo E foi lá enfrentar eles Com um pouco de sorte Eles já mataram ela Vamos ver Não né Acho que é mais fácil Ela matar eles Cuidado que tem armadilhas Por aí solta Ela tá lá batalhando com eles É verdade Tem aonde? Tem bem por aqui Tem Opa Achei uma água maria minúscula aqui Ah boa Uma pedra preciosa Eu tô vendo lá a batalha Eu vou lá tentar ver a batalha mais de perto Ó aqui estão as armadilhas Uma do lado da outra Ó mas ela tá Batalha encerrada hein Capaz de ela morrer agora Será Jogaram o veneno Ah não Ela matou todos Tá no último já Tá e como é que tá a situação da vida dela Ela tá muito longe pra eu ver a vida dela Mas eu acho que ela me viu Deixa eu ver Não ela foi atrás de outro troglodito Ih Aí ó Aqui tem mais uma armadilha Cuidado aqui vamos Sim sim Bem nessa viradinha aqui Onde que tá? Aí nessa próxima Tá por aí É bem ali Bem ali na frente É tá ótimo Tá vamos Deixa eu olhar dentro desse troglodito Se tem alguma coisa boa Peguei o óleo Peguei umas coisinhas assim Show Tá eu acho que a gente economizou umas armadilhas Com certeza Tá vamos continuar explorando aqui Porque dentro dessa caverna Onde fica a tua mochila E ela é pra tá pra cá É bem aí que ela foi Então vamos atrás Vamos devagarinho Devagarinho Até eu ver o antigo Tá lá Tá lá batalhando Eita Deixa eu ver Ah ela tá batalhando com o vermelho Vermelho é resistente Acabou Acabou Ah a vida dela tá super cheia Super cheia? Tá super cheia Vixe então vambora Vamos ver se a gente atrai ela pra fora Chama a atenção dela aí Pams Putz que mala merda Ui Viu 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 Tá chamando? Cuidado com as armadilhas Tá bom As armadilhas só tem ali na entrada Vai Luba Apagou a luz Tudo bem Aí tem armadilha Ela tá vindo? Tá vindo Luba Beleza Então deixa ela vir E vamos levá-las pras nossas armadilhas Quase pisasse na armadilha Parou de vim Mas a música tá rolando? Não pra mim Parou também Oh caralho Elas não são tão ágeis assim Será que ela viu algum troglodita? Ah deve ser distraída então Tá aqui ó Agora me viu Agora me viu Vem 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 querida Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Aqui Cadê as armadilhas daqui? Tão aqui Beleza Passei pelas duas Ela ainda tá vindo? Tá vindo Tá vindo Deixa eu esperar um pouquinho ela Pronto Ai Jesus tá vindo bem Ela pisou na armadilha Tipo Da própria fase Ai 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 Quase É aqui pra cima Por que tu foi pra baixo? Oh meu Jesus Eu nem lembro mais onde é a subida Tá Eu vou esperar ela com o círculo de fogo aqui Tá vindo Tá vindo Ui Jesus Vem 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 Vou acionar Ai Tá bem bugada lá A lobo É o drogo Zé a armadilha errada Vixe Tá bugadinha Será que ela acerta lá Ela com bola de fogo? Tá vindo Não? Tira um tirambaço lá Boa Outra Vem Matícora Vem pô Aciona pelo menos uma armadilha nossa Vai ali pro cantinho Pra ver se ela se desbuga Ai 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 Sai daí Jesus Tá ela tá pisando nos espinhos Queimou Queimou Tá queimando Tá vindo em ti Passa de novo Tá vindo em ti Ó a bola de fogo Tá queimando Tá queimando Tá queimando E vai morrer? E Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ai 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 Acabou a emana Tem uma em mim Ai Jesus morreu Tô envenenadíssimo Morreu Preciso de uma poção de vida Quer uma poção de vida? Não Tu tem? Bebi uma pra não morrer Morri Não deu tempo Ei lobo faleceu Eu precisava de uma grande Eu não tenho nenhuma poção de vida grande Ai eu era Poção de vida grande Cura o envenenamento Eu tenho 5 aqui Ah que azar É sempre bom levar É não tenho nada Pra recuperar minha vida queimada Mas matamos a mantícula Eu tenho 5 agários aqui Pames Eu vou pegar a cauda da mantícula Que é o que a gente precisa Minion Alpha Ok Posso pegar também E é isso que a gente quer no momento E agora a gente vai Atrás da tua mochila É bem tranquilo Nem vou mostrar essa caverna Porque só tem os Trollodita tosco E eu quero mostrar onde pega a mochila É ali pra frente Sim Aqui dentro da mina Só subindo ali A gente tem uma mina de paládio E por que que isso é legal? Porque eu combinando um paládio Com o rabo da mantícula Eu faço uma adaga de mantícula Que é extremamente venenosa A Pames pode usar se ela quiser Mas o bom mesmo é pra vender Então esse aqui é o primeiro ponto Que a gente parou Eu acho que a gente tem mais uma mina de paládio Em algum lugar aqui E logo logo a gente chega na parte da mochila Então vamos Chegamos Se vocês subirem a caverna o suficiente Vocês vão achar essa parte aqui Onde tem duas entradas Uma que precisa de uma Deixa eu até esquecer a joia aqui Precisa de uma esmeralda grande E outra precisa De um rubi médio O do rubi Ele tem um baú troglodita Que geralmente não tem nada bom Então mais vale a gente vender o rubi Porque a gente tá precisando de dinheiro Do que arriscar e pegar algo Algo mais ou menos no baú Mas a esmeralda A Pames tem e trouxe pra isso Abra a porta Sim A esmeralda é pra pegar o que Pames? Uma mochila né Muito bem A mochila final da Pames Que dá desconto na estamina Tá aí Parabéns Pames Pela sua nova aquisição Tua mochila já tava pesada Então isso foi super bom Já equipa ela aí E continua trazendo essa mochila aqui Que um dia eu quero mostrar Uma coisa legal Que a gente descobriu Com essa mochila Ah sim Pames Ah sim Vou levar ela junto Top 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 Agora tem mais espaço Agora tem desconto na estamina Tá ficando ninja Tá ficando ninja Bom Agora vamos sair da caverna Bora Pronto saímos da caverna Agora a gente vai ali de novo Recuperar um pouco da minha vida Que eu morri Então vamos E ver se Se o chefão Spawner Ele tem que aparecer por aqui Quem sabe agora Que a gente perturbou a caverna Ali matou a manticora Que tinha dentro Ele resolve aparecer Então Pames A gente dormiu A gente fez tudo Que era pra fazer Tudo que eu tinha testado Nas outras vezes Mas o chefão Não spawnou Nada aconteceu Não sei por que Se você está assistindo Dentro da câmera principal Aí a gente vai puxar Portona Pá Pum Matou todas E abriu a porta Muito bem Show Agora tu pode pular Aí dentro Não tem problema Eu vou pular Aqui Consigo sem machucar Ah consigo pelo cantinho Aqui ó Pronto Puf E puf Nenhum de vida Eu perdi Vou pegar umas quitinas Aqui que eu sei Que vai ser útil Futuramente E é isso mesmo Vamos A gente precisa Das quitinas Que dá um bom dinheiro Ah esses olhos Eu quero também Pra fazer poção A molita Será que vale A molita Não vale muito não Se quiser pegar Pra vender Tipo não tem por que Se a mochila tiver vazio A gente vai pra cidade Pode pegar Não Mas é baratinho Acho que nem vale não Opa Tem essa arma aqui ó Que é bonitona né Eu vou pegar A labada A qual arma A labada é bonita né Deixa eu chegar aí Ainda eu tô pegando os olhos E outras coisas O que eu preciso Tem umas receitas aqui dentro Pronto Pegamos todos os itens bons E aí tem uns Um baú ornamentado Lindão Que pode dar coisa boa Vamos ver o que tem dentro Ah isso aqui é ótimo Pelo menos pra vender Panossauro sim A labada de mármore É boa pra vender também E tudo isso aqui é bom pra vender Tudo é bom pra vender Vamos pegar aqui Vou pegar o dinheiro Vou pegar a labada Acho que eu tô meio cheio Pode pegar o resto Tá Vou pegar o resto E também temos E tem essa aqui né A arma Essa aqui que vale muito dinheiro Pronto Nossa Essa missão tá dando muito certo Sim Apesar que a gente não conseguiu Aparecer na Vou até levar o escudo na mão Pra ser mais leve É tu já tá pesado? Pouquinho Mas tá muito tranquilo Quer passar na cidade Antes de ir pra colmeia? Ah não Não Meu bolso tem 18 agora De espaço Porque Esse coletivo do Tem Quem tem mais bolsa É verdade O convenciante Que há bastante coisa Então tá Vamos lá pra colmeia Então Então bora Bora pra colmeia Chegamos aqui na colmeia E eu lembrei de uma habilidade Que eu quase não tô usando Tá Que é esta daqui O esqueletinho Ué cadê? Não funciona Esse esqueleto aí não sabe Não funciona sim Só que ele deve ter revelado Em algum outro Que eu não tô vendo Deixa eu usar de novo Não? Nada? Ah lá dentro deve ter outro Tá bom Então só Só vamos entrar Então Então vamos Tamo aqui dentro da colmeia E como a gente tá com pressa Pra chegar logo no DLC do Soroborium Vai correndo ali na frente Chama a atenção de todo mundo Porque a gente pode Simplesmente ignorar Nossa Ele me deu um tapão Davai não pegou Ele me pegou Aqui tem um corpo Vamos ver Tem uma cachaça Aqui uma pedrinha preciosa Tudo certo Vamos continuar Os inimigos tão brigando Tão brigando os inimigos? Tão A barata e a colmeia Vamos subir Continuar subindo Deixa eles brigando aí à toa Mocca estão se distraindo É nem vamos prestar atenção Aí no que pode fazer Ô baratinha Opa Mais uma baratinha Vai lá na frente Vai lá na frente Tô indo Tem um baú ornamentado Ali embaixo desses esqueletos Que isso é um alvo Que eu quero olhar Distrair os inimigos pra mim Pra mim né Estão olhando pra mim Tomara que eles não vêm Bater em mim Tá Tem uma lança brutal Que vale algum dinheiro Opa Tem um capacete excelente pra ti Pega Só que eu não consegui É que a barata Tá olhando pra ti Não sei porquê Então vamos ter que matar Esses bichos aí Acho Tá eles tão se brigando ali Vamos deixar que ele vai matar Uma barata já Então tá Opa tem uma barata aqui Me enchendo o saco Essa daí eu vou dar uma cutucada nela Essa daí eu vou dar uma cutucada nela Pronto Fechou? Joguei uma lanterna nela aqui Não tá olhando pra ti ainda Então eu taquei fogo nela Deixa ela queimando aí de boas Pá Tomou Agora vai morrer Agora vai morrer Não me bate barata Não me bate barata Não me bate barata Isso Show Os dois lá se brigaram Ele matou a barata Pronto Ótimo Deixa eu pegar Tem mais uma lanterna? Não Mas posso Acho que eu posso fazer Acabou minhas lanternas Acabou minhas lanternas? Mais uma Pronto Agora já tenho lanterna suficiente Obrigada hein Tá enfrentando os bichos Ele tá olhando pra mim Se quiser Tem alguma coisa que faltou ali Taquei fogo Pode pegar Ah me olhou Ah não precisava Ele tá olhando pra mim Era só tu pegar o que queria Tá bom Na verdade Esse capacete aqui vai ser excelente Pra você É morrer Vou morrer Claro Lobo Agora tu chamou atenção dele né Ah me ajuda Pômes Sai correndo aí Tô correndo Então fica correndo Não olha pra mim agora Ai Vamos acabar com eles Pera aí Pera aí Já volto Tá bom Agora tá todo mundo olhando pra ti Pômes Eu vou conseguir chegar no baú finalmente Tá olhando pra ti Mas vai Tá olhando pra mim Ah agora olha pra mim Vai É esse capacete aqui Muito legal Vou pegar e depois a gente vê Tem umas pratinhas aqui também Tá indo na sua direção Sai daí Sai daí Ah morri Então Pompis Finalmente matamos eles aqui Foi um pouco mais difícil do que eu pensava Oi Mas olha que legal O que eu achei aqui pra ti Um capacete Que além de ter três de resistência física Um de proteção Ele custa menos dez no vigor E pra você excelente Você precisa de vigor o tempo todo Pra poder se movimentar Então parabéns Pompis Tem altos capacetes aqui Que vai te ajudar durante um bom tempo Até a gente achar algo ainda melhor do que isso Bom Gostei Ok bom Combina com as tuas presas atrás Sim Agora vamos pro chefão Chefão é só subir aqui Que é bem fácil Ali em cima tem uma Uma saídinha Eu tô com metade da minha vida Mas se tudo der certo A gente mata ele só nas armadilhas Vai dar certo sim Vamos ver Então Pompis A gente subindo a colmeia Se tudo deu certo É pra ele estar aqui E aí Se não Já tô pensando que é um problema Em todos os chefões É Aí já tá complicado a situação Porque o segundo Não Peraí Cadê ele Não pode ser Ah tá ali Tá ali Não deu ruim Tá ótimo Tá vendo lá Grandão Verde Sim Então Pompis Coloca a armadilha no chão Vamos começar a armar Vamos colocar Acho que Todas Umas 10 Talvez Pode ser né Vai colocar pra frente Eu coloco pra trás ali Pra não bugar Não não buga não Pode colocar o máximo Só pra não atrapalhar Porque daí eu não consigo botar Botar aqui pra frente Então Então vamos Vamos armar a armadilha Isso Vamos lá Então Pompis Olha que bonito Que fizemos Ficou bonito hein Altos caminhozinhos da morte O plano é o seguinte Pompis Você vai lá Chamar a atenção dele Eu vou fazer um círculo Dos ventos aqui Aí você vem em cima Do círculo vento Dá um tiro nele E vai pra trás da armadilha Tiro eu não consigo mais Não consegue mais? Tô sem bala nem Ah então tudo bem Não tem problema Então vamos só Só chama ele Só chama ele É tá bom E eu vou esperar ele Aqui atrás com o círculo de fogo Ok Chama a atenção dele Oi Agora falta Falta A vida do meu Deus do céu Jesus Vai passar no trilho da morte aqui Soltei meu círculo de fogo Aí Aí E Vou acender Qualquer coisa ele queima Isso Agora Acabou de fogo Acabou de fogo Acabou de fogo E morreu Pronto Fechou Nem acionamos todas Sobrou alguma Sobrou uma Morreu pra quem lobo As formiguinhas dele Ah as abelhinhas Explodiram Esqueci das abelhinhas dele Esqueci das abelhinhas dele Muito bom Sobrou uma Amadilha Beleza Dentro dele tem um copal Que é uma pedra preciosa Boa Opa bom 30 quilômetros E um machadão Que dá bastante dinheiro Machadão É legal E vamos Completamos O caminho da fortuna De hoje Por enquanto né 35 minutos Vamos ver quanto dinheiro A gente fez aproximadamente Eu digo aproximadamente Porque a gente não vai vender em Berk É Já volto Vamos lá na cidade Pamis Olha que fantástico Nossos loot Olha quantas coisas Nossa corrida do ouro Ganhando tudo isso aqui Tem a Kitina aqui também Você botou? Tem Botei algumas aí Mas a Kitina a gente não vai vender Porque a gente tem um uso Pra ela muito legal Que vai ser parte Do personagem da Pamis Então vamos guardar Mas eu vou pegar As outras coisas aqui Eu já liberei Guardei tudo da minha mochila Só pra poder Descargar tudo Só pra ver quantos Que sairia né Aqui nessa cidade E me travei Nem consegui Vixe Nem consegui andar Nem consegui andar Não consegue nem rolar Deixa eu ver se eu Boto alguma coisa Aqui na minha mão Bota um pouco no bolso Vou ver para o bolso Ah vou equipar Uma coisa pesadona também Tipo Equipo machado Agora vai Tudo uma engenharia Pra poder carregar tudo É agora dá Sai rolando que vai dar Pronto Não Não dá nem pra rolar Não dá? Não dá Oxi Mas eu consegui tudo Eu quero ir ali no vendedor Botar tudo pra ele Pra ver o quanto que ele paga Deixa eu arranjar um jeito De chegar ali Tá Ó pão Estou aqui no vendedor Vamos lá Faça as apostas Eu aposto em dois mil Putz Dois mil quinhentos Então vamos lá O machado Mais o machadão verde Inclusive esse machado Se alguém quiser fazer um build De machado É uma delícia Esse é top Ele é rápido 1.1 de velocidade E 48 de dano ao todo Dá veneno pra caramba também Ah esse aqui é 6 Nossa é muito baratinho Ai é bem baratinho Tadinho Tá infelizmente eu vou usar ele então Porque eu não quero vender pro 6 É melhor do que meu porrete Claro Porque ele é rápido e dá dano de fogo Então eu vou usar ele Porque não vale a pena vender Com ele Tá Este Infelizmente a gente não pôde matar o chefão Senão a gente teria mais uma daga dessa E também uma Outra arma de chefão Dois escudos Dois escudos que a gente conseguiu aí nessa correria A alabarda Que é 300 Mas se eu der pra Ellen Ela vai pagar 400 Porque é um item que eu posso entregar pra Ellen Mas eu vou botar aqui pra gente ver Essa arma lendária Arma brutal A bandaninha que a gente achou A armadura Passou Um pouco do esqueleto Três que tinha Porque a Pam já guardou duas Então essa aqui são três Umas pedras preciosas Que a gente achou por aí Três milão aí E Três mil e duzentos Pam Que louco Daria três mil e duzentos Três mil e duzentos em um vídeo Em um vídeo Caraca É grana hein Se eu contar com o Lexicon Que eu acho que eu não vou usar Três mil e trezentos e trinta e três Uau Três 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 Você acha que é normal isso? Não acho Não acho que seja coincidência Isso não é bom Não deve ser não Pamis mais de três mil dinheiro Só que eu não vou vender aqui Porque se vender no deserto Dá ainda mais dinheiro Nossa É muita grana Lá a gente vai ficar rico demais E a gente vai pegar tudo isso aqui E vender lá no deserto Que é o próximo vídeo A gente tá indo pro deserto Pra conseguir mais uma árvore De skill da Pamis Vamos lá ficar rico Isso E ir liberando as habilidades Que a gente precisa Sim Várias Então pessoas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi só pra fazer prata E se foi útil pra vocês Essa maneira de conseguir prata Já deixa o like E comenta aí Se você conhecia ou não Todos esses métodos De conseguir prata tão rápido Tão Imagina Pamis Três mil Três mil pratas Em um dia Em um dia de jogo Ai a coisa boa Sei lá quanto que deu Uma hora de jogo Sei lá Praticamente isso Então é isso né Pamis É isso Muito obrigado a todos aqueles que assistiram Um forte abraço E até mais Até mais Até mais